Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito, muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Amores, me encontro aqui no Molda 100 Santa Cruz, eu estou aqui no setor amarelo e eu vim até aqui a Lini Brandi. A Lini Brandi, eles trabalham com a grande variedade, feixantes, blusas, cropped, muita variedade. Então vamos a esse vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha e também me acompanha nas redes sociais, gente. Lá no Instagram, Kawaii, TikTok, espero por vocês, tá? Então vamos que vamos a este vídeo. Olham só, amores, eu vou iniciando mostrando para vocês as blusas de frase, certo? As teixantes com frase ficam no valor de apenas 14 reais. Lembrando que toda mercadoria tem de um pé ao GG. E olha só, gente, essas cores maravilhosas. Ela tem variedade de cores, variedades em frases e com um precinho de apenas 14 reais. Elas são na malha suede, que é aquela malha macia, confortável. E custando esse precinho de apenas 14 reais, com frases. Olha só, este acabamento, gente, a mercadoria dela é maravilhosa. Tem um acabamento surreal, viu? Eu estou aqui presencialmente, estou pegando a mercadoria, gente, vendo a mercadoria dela. É perfeita. E sem contar, gente, que a entrega dela é garantida. Ela entrega tudo certinho. Aqui eu sempre mostrei no canal. E aqui também vocês vão encontrar, com a Aline Brand, as teixantes com punho. Que são esse modelinho aqui, que está expostos para vocês verem. Olha que linda, gente, esse modelinho com punho. Está maravilhosa. E esse acabamento, gente, perfeito. Aqui é fabricação própria. Você vai levar diretamente do fabricante. Com um precinho, com um baratex, custando apenas 15 reais. Essa linda teixantes com punho. Olha que linda, perfeita. Eu simplesmente amei esse modelinho de teixantes com punho. Está linda, né? E ela tem variedades de cores, gente. Ela tem uma imensidão de cores. Maravilhosa. Olha essa variedade. Vai ter também, olha, a teixante básica. A teixante básica, ela fica num valor de 14 reais. Toda a mercadoria dela é no suede, que é aquele tecido macio, confortável. E todos têm do pé ao GG. Vocês também vão encontrar cropped. Olha esse cropped. Que lindo, gente. Cropped de gola. Com gola. Olha que lindo. Que perfeito. Custando um valorzinho de apenas 14 reais. Custando apenas 15 reais, gente. 14 reais é a básica. A teixante básica. E o cropped com gola fica de apenas 15 reais, certo? Vai ter também os cropped aqui com frases. E vai ter ele também, olha, com bolso. Que eu vou mostrar aqui pra vocês, certo? Olha ele com bolsinho também, como tá lindo. Que perfeito, né? Vai ter ele com bolso. E vai ter ele com frase. Custando um precinho de apenas 14 reais. Fica de apenas 14 reais, gente. Olha essas cores. Estão muito lindas. Muito lindas. Esse aqui é a teixante de punho, que eu mostrei pra vocês. No manequim. Olha lá em vermelho, como tá linda. E esse aqui são os cropped, né? Cropped com frases, como eu falei. E ele com bolsinho. Fica o mesmo valor, de apenas 14 reais. 15 reais é o cropped com gola. 14 reais a teixante básica e de frases também. Fica o mesmo valor, de 14 reais. Elas com frases. Lembrando que todos do P ao GG. Muita variedade. Preço baixo. Qualidade. É aqui, olha. Só na Line Brand vocês encontram, certo, gente? Olha isso, gente. Aqui na Line Brand vocês encontram também as teixantes musclen. As musclen ficam no valor de apenas 15 reais. Olha que maravilha, né? Apenas 15 reais. E olha só, gente. Olha esse acabamento. Que perfeito. Maravilhoso. Muita variedade de cores, como eu falei. Todas do P ao GG. Todas são na malha suede. Aquela malha confortável, macia. E cores incríveis pra vocês, levar pra sua loja, revender e lucrar muito. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda, que é 819-9312-6401. O Instagram é arroba Line Brand. Setor Amarelo, rua F Box 28, no Modo 100 Santa Cruz. Pra quem está vindo aqui e vir fazer uma visita. Você que comprar à distância, tá aqui o WhatsApp de venda. E aqui tem o Instagram da marca pra vocês acompanharem e seguirem muito. Arroba Line Brand, certo? Ela envia a partir de 10 peças. Podendo variar modelos, excursões, correios, transportadora, via aérea. Onde for preciso, ela tá fazendo o envio. Então é isso, amores. Boas compras, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Deixa o seu likezinho, deixa o seu comentário. Compartilha e também me acompanha lá no Instagram, no Kawai. É Feiras de Pernambuco, Betânia Lina. Espero por vocês. E aí E aí Eu vou